Música Deixa eu contar uma coisa pra você, aqui na região do Vale vai ocorrer um mutirão de castrações para cães e gatos. A repórter Gabriela Milanese traz as informações pra gente. Oi Gabi! Oi Liz, e tudo bem com vocês? Com o pessoal que nos assiste aqui no Vermais? Pois é, olha só, pra quem tem algum bichinho de estimação, cão ou gato em casa, quer castrar o animalzinho, mas talvez, né, falte um pouquinho de recurso pra isso, porque a gente sabe que não é muito barato, então presta atenção. Nos dias 6 e 7 de fevereiro vai acontecer um mutirão de castração, o primeiro de 2021, na cidade de Indaial. Isso vai ser feito com valor social, um valor simbólico. Então, cães e gatos poderão ser castrados. No caso dos cães, a maioria das raças pode participar, viu Lizy? Mas existem algumas exceções, que são as raças Pug, Bulldog, Pequenês e Lulu da Pomerânia. Esses não podem ser castrados. As demais raças, todas podem participar. As cirurgias serão feitas no centro público da cidade e as inscrições podem ser feitas em diversos pontos de Indaial. Inclusive, né, pra saber esses pontos, basta entrar no site da Prefeitura, que é indaial.atende.net. Em caso de surgirem mais algumas dúvidas sobre como vai funcionar, tem aqui agora na tela do Vermais alguns telefones. O pessoal de casa pode entrar em contato pra esclarecer algumas dúvidas. Mas é um ótimo momento, né, Lizy, pra quem é de Indaial e deseja realmente castrar os seus animaizinhos. Fazer isso por um valor muito mais em conta com essa iniciativa, que é da Prefeitura e também de uma ONG, que cuida dos bichinhos lá na cidade. Lizy.